A promotoria de justiça do meio ambiente de Porto Alegre pediu que o governo restrinja o uso do inseticida fipronil na modalidade foliar. O agrotóxico causou a morte de cerca de 400 milhões de abelhas entre outubro do ano passado e março deste ano. A Secretaria de Meio Ambiente disse que vai analisar o caso.